Todos nós conhecemos que existe as blitz fiscalizadoras, as blitz que estão dentro do princípio da legalidade para fazer a aplicação ou aplicabilidade do Código Transbrasileiro. Quando um veículo é retido em uma blitz, certo? Para fins de fiscalização e é constatado pelo agente da autoridade de transo ou uma autoridade de transo alguma irregularidade, automaticamente, vou citar, exemplo, uma blitz de lei seca, tá bom? Então, que é tipificado o artigo 165 e 165A do capítulo 15 da lei 9.503, 165A, atualizado pela lei 13.281 de 2016. Lembrando, foi constatado pelo agente da autoridade que o condutor está devidamente sobre efeito de álcool. Um exemplo, o Código prevê no artigo 270 que o veículo retido poderá ser liberado logo com a apresentação de um condutor meramente habilitado, lembrando que desde logo considere-se notificado. E a previsão de não liberar um veículo numa blitz está disposto no artigo 271, parágrafo 9, que diz, quando o impossível sanar a irregularidade no local, o impossível, lembrando, o veículo será removido ao pátio, tá? E ficará sob a disposição ao órgão qual removeu. Lembrando, se chega uma pessoa, como é dito no artigo 270, para liberar aquele veículo da blitz, ele liberou... Então, dentro da lei, eu posso ajudar até mil vezes, se preciso, a pessoa retirar um veículo de uma blitz. Se houver a necessidade de precisar de um habilitado, eu posso ajudar qualquer pessoa e a quantidade de vezes que eu precisar. Confere? Sem ter represálias ou então processo administrativo, no caso notificação, ou assim como o tenente falou, que se ele ajudasse uma segunda pessoa, ou então uma terceira pessoa, que ele iria tomar a habilitação dele, que já é errado, né? Iria segurar a habilitação dele e ia abrir um processo administrativo com que ele perdesse a habilitação dele. Foi assim que o cara falou. Tá bom? Tá bom? Aquela pessoa que liberou aquele veículo, terá, no campo de informações complementares do auto de infração, indicado pelo agente de trânsito, que uma determinada pessoa fez a liberação ali, daquele veículo. Ele pode, no mesmo dia, tá? Voltar na mesma blitz ou qualquer outra blitz para liberar qualquer outro veículo com a habilitação dele em dias, tranquilamente. Vejamos, o que está prescrito no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 2º, a Constituição de 1988, que ninguém será obrigado a fazer nada contra a sua vontade, que não esteja, seja dito por lei. Vejamos, a lei, a lei nos dá a permissão de liberar um veículo que está retido numa blitz. Ela nos dá a condição de liberar. Então, saibam, pode liberar veículo quantas vezes for necessário, tá bom? De uma blitz que reter o seu veículo. Agora, se não conseguir sanar a irregularidade, já era. O veículo vai para o depósito. Espero ter ajudado. Não se esqueça de avaliar, se possível comentar. Se não é inscrito, clica no link aqui embaixo. Ativa o sininho da notificação. Deixa nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou e até mais. Torne-se membro do nosso canal e tenha as vantagens exclusivas da nossa assessoria de trânsito 24 horas por dia. E venha ingressar no nosso grupo de WhatsApp com todos os esclarecimentos envolvendo jurisprudência, princípio da legalidade, direito de trânsito e direito do consumidor. Apoie o crescimento do nosso canal. Conto com a ajuda de todos vocês.